Como nós estamos com uma equipe de quantos ali, ansiosos para mostrar os seus talentos? Nós conseguimos levar para cá seis coristas que se propuseram a vir e dar uma demonstração um pouquinho, fazer uns cantos para a gente, reforçando o convite. Vamos tentar colocar todos aqui e mostrar esse talento. Porque é uma coisa que, pela minha participação no Proer, de tudo que a gente fez, eu vejo que as crianças treinam e têm que se apresentar. É o grande momento deles, a apresentação. E a gente quer abrir esse espaço para vocês. O ano passado, o retrasado, se você estivesse aqui, e a gente também divulgou isso. A gente divulgou a Santa Cruz, o João Grandene, e agora, por último, Oscar Bertoldo, que também tem a caminhada, que é bonito. Então, acho que se o jovem tivesse segunda opção, ele vai acabar tendo um ensinamento diferenciado. É isso que você sente e transmite? Com segurança, porque as possibilidades hoje são muito, principalmente para o jovem, em termos de, não só de tecnologia, mas de ações, de fazer. E ter mais essa opção, a gente acredita que seja importante para o desenvolvimento. Muito bem. Simone, faz mais um convite, então, para o dia 11 de dezembro. Então, reforçando, dia 11 de dezembro, às 19h30, na Igreja Matriz. Então, o Coro Infanto, Juvenil, Canarinhos de Farroupilha, vai promover um encontro de corais com quatro coros, que vem junto com eles também. E quem se sentir à vontade, quiser conhecer como funciona, coisa assim, é uma oportunidade de estar participando, estar chegando, estar conhecendo, para, de repente, poder seguir junto conosco. E para quem está nos assistindo e quiser colocar um filho lá, como é que funciona? Vamos deixar o número de telefone de contato durante todo o programa, né? Creio que sim, sim. Então, a gente está com as portas abertas, quem se interessar, quem gostar. Deve ter uma mensalidade, mas é manutenção mínima também, né? É, é uma contribuição que as crianças, os associados, os pais, que a gente criou a associação, participa todo mês para ajudar em alguns custos, porque a gente não tem, como é que se diz? Venda própria. Não se alta o suficiente, né? Então, aí, tudo que vier é bem-vindo para nos ajudar também. Senão, o patrocínio fica pesado, né? Gilberto, quer completar? Fica à vontade. Não, em relação aos novos integrantes, fica o convite para se fazerem presentes ou nos visitarmos às quintas-feiras, então, a partir das 19h30, no Clube do Comércio. É o jeitinho mais fácil de conhecer um pouco o projeto, integrar, pedir informação e se inteirar de como é o projeto. Muito bem. Estamos, então, agora, vamos passar para os jovens que estão ansiosos ali, né? Inclusive, tem o Renan Marqueto, que vai fazer o acústico, né? O Renan foi gentilmente convidado e aceitou o nosso convite, então, a ele é o nosso agradecimento e vai estar conosco aqui. Muito bem. Então, nós vamos fazer um pequeno, uma paradinha, mas já voltamos com os nossos canarinhos, que é o nome dos canarinhos de Farroupilha. Cor, infanto, juvenil, canarinhos de Farroupilha. Muito bem. É um nome cumprido, mas é os canarinhos de Farroupilha. É, canarinhos de Farroupilha. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.